Queto, chupelo Queto, chupelo Queto, chupelo Me joguei na dança e te chamei pra dançar Quem tumultua balança, deixa o clima rolar Meu sopro de vida tirou minha atenção O olhar entrega o passeio do coração Me joguei na dança e te chamei pra dançar Quem tumultua balança, deixa o clima rolar Meu sopro de vida tirou minha atenção O olhar entrega o passeio do coração Let's go quebrada, a hora é essa Sei que nem tudo aqui é festa, mas desestressa Lu e semblantes é quem quebra as regras Se arremessa leva ou deixa se levar Manhã de sexta-feira não, venha me brecando Peguei essa ideia vendo meu irmão rimando Reparo o momento, ele me repara Quem reverbera os sonhos na manhã de cada dia Sabe que a frequência não para, não para não Somente quero intenção divina Liberte o coração dessas amarras que controlam sua estima Sou vigiado pela sonoridade criada a zona sul A vida um pulo, uma dança Eu vou de hip hop com Lepacur Resistência e luta, amor a flor da pele A natureza surta quando não tem quem regue Aproximadamente não só do coração Inverno, outono, primavera, verão Que pipa no céu não tem dono Por favor, não se irrite, faço dessa pista Minha queda livre, minha queda livre Me joguei na dança e te chamei pra dançar Quem tomou tua balança, deixa o clima rolar No sopro de vida, tirou minha atenção O olhar entrega, o passeio do coração Me joguei na dança e te chamei pra dançar Quem tomou tua balança, deixa o clima rolar Um sopro de vida, tirou minha atenção O olhar entrega, o passeio do coração Nova era psicodélica, mas nunca é demais Demasiadamente dançante por um instante Você me disse assim Vem até mim, que eu mostro como se faz Sem começo ou fim, a vida perde mais Se perde mais o meu playground é um rolê nas quebradas Não brefa comigo no convite que eu não entendo nada Olhares que carregam uma conexão Com sentimento é prioridade na segunda intenção Vamos viver, sobreviver, vou ser o que eu quiser Sorrindo, chorando, vivendo pra caralho Até o dia que eu puder falar não basta Carrego sonhos na cabeça, não debaixo das asas Me joguei na dança e te chamei pra dançar Quem tomou tua balança, deixa o clima rolar Um sopro de vida, tirou minha atenção O olhar entrega, o passeio do coração Me joguei na dança e te chamei pra dançar Quem tomou tua balança, deixa o clima rolar Um sopro de vida, tirou minha atenção O olhar entrega, o passeio do coração